Tem uma história interessante aí, saiu uns documentários para a Netflix, você chegou a ver ou não? Bons, mas que eu achei meio incompletos. Por exemplo, uma das histórias que eles contam lá é dessa transição que você estava falando aí dos arcades, ou seja, quando era para bar, o videogame era naquelas set-up gigante assim, e que os caras botavam em cima de bar ou mesmo naqueles grandões no chão, para ir para casa. Isso até é bom, hein, cara? Não é? Não é bom demais isso? Meu, cara, não é. E, bom, para quem ficou com vontade de estar na live aí, vai amanhã lá, está aberto no sábado. É muito bom mesmo, cara. Nossa. E tem uma história que é a história da Nintendo, cara. A Nintendo, não sei se as pessoas acompanham, mas assim, quando a Nintendo foi para os Estados Unidos, era uma coisa meio familiar, né? Porque o presidente tinha uma filha, e aí o marido dela, o Genro, estava trabalhando lá, aí, puta, começou... Montou um escritório. É, falou, puta, não dá para trabalhar aqui no Japão abaixo do cara, porque não sei o quê, vou abrir nos Estados Unidos. Acho que eles foram para o Canadá antes, se não me engano. Vou abrir nos Estados Unidos. Aí abriram a Nintendo América. Quando eles abriram a Nintendo América, eles tentaram um monte de coisa, e uma das... Eles tentaram um desses jogos, e foi um baita fracasso, né? E aí os caras falam assim, pô, alguém olhou e falou assim, meu, mas a gente tem esse monte de caixote aqui, que tem uma TV, mas o que que disso é o jogo mesmo? O cara falou, não, é essa plaquinha aqui. O cara falou, pô, se a gente trocar essa plaquinha, a gente utiliza o mesmo caixote... Muda o jogo. Muda o jogo, só a readesiva, né? Afasta um pouquinho o Mickey aí. Não, afasta um pouco. Isso. E está pronto outro jogo para a gente vender. Que é o Donkey Kong, né? Que era... Na época ele tinha sido um fracasso. Sim. Que é o Donkey Kong. Até aí eles explicaram essa história, eles contaram essa história. O que eles não contaram, que eu acho que é a parte talvez mais interessante, que é um detalhe muito simples, é o seguinte. O cara que era o presidente da Nintendo mundial, né? O pai da... O sogro do cara lá, não estava muito animado com isso. A Nintendo ainda estava nessa transição para videogame, ainda era uma coisa, né? Não era aquela potência e tudo. A Nintendo começou fazendo baralho plástico, né, cara? Fucunada, que é aquele joguinho de flor, um baralhinho com planta, né? Isso. E aí os caras falaram, pô, faz outro jogo para a gente. O cara falou, meu, não dá. Nossa equipe está inteira trabalhando aqui, não sei o que, não dá, não dá, não dá. Não, putz, você precisa que a gente vai quebrar aqui, não dá, não dá, não dá. Tipo, quebrar quebrou, vocês não foram competentes, enfim. E a Nintendo América ia quebrar. Eles estavam, puta, não estavam com o aluguel do salão atrasado, enfim. Aí o cara falou, ó, tem um estagiário aqui. Tem um cara com umas ideias aqui, né? Tem um estagiário aqui, e botou o estagiário. E o estagiário era o Shigeru Miyamoto. Que é, para quem não sabe, o, puta, o deus do videogame que fez Zelda, Mario, Donkey Kong, Pikmin. Cara ativo até hoje. Cara ativo até hoje. É, hoje ele meio que se aposentou, né? É, ele se aposentou, mas assim... Diz que não, mas... Ah, mas assim, ele sempre está participando de feira, cara. Ele é um cara muito presente ainda, né? Mas é um cara que, putz, fez a indústria, né? Sim, não sei. Esse cara é, assim, quando a gente pensa... Nossa, o Shigeru Miyamoto é um cara que, assim... Quando você começa a pensar na importância desse cara, né? Isso que eu estava te falando do Hero, cara. Quando a gente começa a pensar, cara, assim, que alguém ali no Atari pegou com aqueles recursos ultralimitados, cara. E o cara conseguiu conceber, cara, níveis que eram diferentes e que ele se amarrava e construiu uma história, né? O Shigeru Miyamoto, obviamente, não só ele, né? Não, assim, ele realmente é um cara que a gente traz como destaque aqui, mas ele foi um cara que, assim, ele elevou uma nova potência, cara, esse tipo de coisa, né? Os jogos do cara, os jogos, assim, tipo, as ideias que ele trouxe, não só narrativas, os personagens, mas as ideias mecânicas dele, cara, são muito incríveis, né? É, não, eu acho que é tudo, Vince. Não, um conjunto de coisas. Ele é um cara, ele é um cara, acho que, muito completo, assim, porque ele conseguiu criar metáforas novas, ele é um cara que colocou uma qualidade de áudio que não existia, acho que, como um todo, esse é um cara que mudou esse cenário mais de uma vez. Com certeza, com certeza. Mas aí a história continua sendo interessante, porque aí ele fez o Donkey Kong, e aí eu não lembro que livro, acho que esse livrinho aqui, cara, que conta essa história, esse é um livrinho difícil de achar, cara. Vou pegar mais um bolinho aqui, cara. Pega aí. Esse é um livrinho difícil de achar, deixa eu só acertar ele aqui, pronto. E, cara, esse é um livro difícil de achar, mas é um livro muito interessante, eu acho que dá pra achar um PDF dele meio piratóvski, mas ele, quem quiser, acho que vale a pena comprar, ele conta bastante da história da Nintendo. E uma das coisas que ele conta é essa historinha, e aí ele mostra o seguinte, que os caras, quando receberam o jogo, o jogo foi uma baita decepção na Nintendo América. O cara que era o presidente da Nintendo América, que era o genro, odiou, a filha adorou, teve um outro cara que adorou também, os vendedores, porque existia um vendedor nessa época, que é o cara que ia bater na porta do bar pra vender os arcades, pediram demissão, de tanto que eles odiaram o jogo, e aí, obviamente que o jogo foi um puta sucesso e tudo, mas tem uma outra historinha interessante também, que acho que os caras não contaram também naquele documentário do Netflix, que os caras estavam traduzindo o jogo, e aí o Mario, que é o personagem que luta contra o Donkey Kong, não tinha nome, e os caras falavam, precisam botar um nome nele. E aí os caras falavam, bom, que nome que bota, não sei o quê, e ele era, ele tinha, por uma, por causa das limitações daquela época, ele teve que botar um chapéu, porque se ficasse de ponta cabeça era ruim de mostrar o cabelo, né, então tinha um monte de limitação, então ele botava chapéu, botava bigode, não sei o quê, e ele parecia um italianinho, né, e, aliás, um parêntese aqui, não sei se você sabe, ele era carpinteiro, ele não era encanador, né, que até ele, puta, o Mario foi tudo, né, foi médico, ele é a Barbie dos videogames, né, que ele teve todas as profissões. É, hoje, assim, ele é jogador de golfe, né, cara, ele é jogador de tênis, né, ele é piloto de kart, né, é o Mickey Mouse da Nintendo. É a Barbie, é a Barbie do... Exato. E aí o que acontece, aí eu, nessa hora, tocou a campanha do galpão e veio o cara cobrar o aluguel que eu tava atrasado, e era um italiano, você não me lembra, Mario Segali, e o nome do cara era Mario, os caras olhavam, putz, o italianão com bigode e vai ser Mario. É o Mario. Então, pô, eu acho, esses detalhes, eu acho que é muito mais interessante... Com certeza, é uma piada. Do que o resto da história.